Boa noite a todos, muito obrigado, bem-vindos. Uma cultura, vários povos, é um princípio extraordinário. Não são vários povos, só há um povo, é o homem, o homem e a mulher, é o povo único. É isso mesmo. Temos que começar a pensar assim. Agora, o que é que nós vimos apresentar aqui? Uma série de temas que homenageiam uma figura extraordinária da história da humanidade chamado Mahatma Gandhi, um grande indiano, que nos trouxe uns ensinamentos extraordinários e um exemplo de vida maravilhoso. Vamos tocar uma série de temas dedicados a esta figura extraordinária e vamos começar com um tema chamado Mahatma. Mahatma era um título que foi dado a Gandhi, que diz que quer dizer grande alma. E depois este tema está ligado com a primeira mensagem dele de proteção da natureza, respeito pela natureza, se a gente precisa disso. Muito obrigado, bem-vindos. E estes dois temas são aqueles que vão iniciar a nossa homenagem a este extraordinário personagem, este homem maravilhoso, Mahatma Gandhi. Muito obrigado, bem-vindos. Obrigado. 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 Amém. 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 Muito obrigado. Este tema é um tema que dê-me-lhe que homenageia a proteção da natureza. Numa certa e determinada altura, ouvi um discurso, uma encobração espiritual, onde ele fala da presença de Deus na natureza e em todas as coisas. Uma mensagem muito bela, muito bonita, onde ele acaba e diz, Deus é amor. É maravilhoso. E esse tema gostaríamos de vos interpretar. Deus é amor. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Deus é amor. Agora, o Gandhi aconselhou todos nós a respeitarmos as nossas origens. Não só as origens dos indianos, nós como portugueses devemos respeitar as nossas origens, saber de onde viemos, saber o que é que devemos aos que vieram antes de nós. E então, temos que regressar às nossas origens se temos que ir para a frente, vocês entendem isso. Então, este tema chama-se Regresso às Origens, às nossas portuguesas. Tchau. 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 Faz pensar a gente, meu pai. Faz pensar a gente. A paz é o caminho. 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 A paz é o caminho.